Aô meu pessoal do canal Caminho da Roça, vocês estão bons? Aqui é o Léo. E aqui é a Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminho da Roça. Depois de muito tempo aí sem postar vídeo aqui no canal, viemos prestar alguns esclarecimentos aí para todos os nossos seguidores, nossos companheiros, amigos e familiares aí, que já se tornaram aqui uma família Caminho da Roça. É, pessoal, pedimos desculpas a todos vocês que nos acompanham e a gente não veio trazer aqui uma mensagem do que, por que, né, Chuchu, que a gente não estava colocando no vídeo? Bastante gente mandou mensagem pelo YouTube, pelo Instagram para a gente e a gente resolveu esperar para gravar o vídeo em vez de responder vocês lá pelo YouTube. Muita gente acaba nem vendo as nossas respostas, então a gente preferiu aguardar, conseguir vir para o sítio para poder estar explicando para vocês o que está acontecendo, né, amor? Vamos sortar a vinheta aí, falar tudo o que está acontecendo aí no canal? Bora lá! Bora para o vídeo, pessoal? Bora para o vídeo! Bora lá! Então é isso aí, meus vocês! A gente veio aqui mais para prestar um esclarecimento aí a todos vocês que nos acompanham, né? Tem muita gente preocupada com a gente, perguntando se está tudo bem, né? Então a gente veio explicar para vocês aí o que está acontecendo. Foram diversos motivos, tá, pessoal? Que nos fez deixar de postar esses meses aí, né? Deu uns dois meses mais ou menos, né, Chuchu? Deu uns dois meses mais ou menos. E vamos começar por etapas aqui, tá, pessoal? Qual que é a primeira etapa, Chuchu? Por que que a gente deixou de postar os vídeos aí com frequência que a gente vinha postando? Então, na verdade, pessoal, primeiramente, vocês estão vendo que está chovendo muito aqui na nossa região, né? Então... Inclusive, passou uma chuvarada aqui agora há pouco, pessoal. Deu tempo só de parar aí para gravar. A gente esperou, então, a chuva passar para poder gravar para vocês. E o tempo ainda não abriu. Não, tá. Está esse tempo fechado. Está gostoso. Mas esse é um dos motivos que a gente não está vindo para o sítio. Era para ter vindo antes, algumas semanas antes. Mas toda semana que a gente planeja para vir, está chovendo. E antes disso, pessoal, a gente comentou aqui sobre as minhas crises de ansiedade, né? Que eu estou tratando isso com remédio, tudo já está controlado. Mas eu passei por alguns períodos aí que eu acho que eu estava um pouco sobrecarregada. Tive que fazer o tratamento, né? Aí tive que fazer o tratamento e tudo. Quem teve crise de ansiedade sabe. Eu acho que as pessoas que têm, né, sabem quanto isso é complicado. Não é uma frescura, como muita gente costuma dizer, né? Costuma dizer. E outro motivo também, que é um dos acontecimentos mais recentes agora. Vocês sabem que o Léo tem o problema nas costas, né? Na coluna dele. E ele estava sentindo muita dor por esses tempos. Então, a gente resolveu investigar para ver o que era isso, né, mãe? É. O pessoal que acompanha o canal aí há muito tempo sabe que... Às vezes dá uma travada, né? Na coluna dele. Só que, pessoal, a coluna que acontece. Travava, eu tomava um remédio, uma medicação, dava uma recuperadinha e depois voltava a fazer o serviço normal, os trabalhos, tudo tranquilo. Só que eu comecei a sentir muita dor na perna já tem alguns anos, pessoal. E nas últimas épocas para cá, começou a aumentar essa dor. E por esse mesmo médico que eu estava passando, eu pedi para ele, para ele dar uma olhada, porque que eu senti essas dores nas pernas. E foi diagnosticado que eu tenho artrose, tá, pessoal, no quadril aqui. E como que você resolve isso? Uma cirurgia de próstese de quadril. Você deve estar se perguntando, né? Poxa, Léo, 37 anos, tá todo se culhando. O pato tá ferrado. Pior aqui, pessoal, ó. Na coluna, hérnia de disco, tá lascada. E agora o quadril com essa artrose aí. É, mas a coluna não tá tão lascada quanto o quadril dele. O médico até assustou. Inclusive, pessoal, o Léo tá afastado. Do serviço, né? Do meu serviço registrado, que eu tenho na cidade. Isso. Ou a gente tava... O médico proibiu ele de fazer qualquer caminhada, corrida. Até para dirigir, foi a Tati que veio dirigindo. Eu tô ficando mais de repouso em casa mesmo, tá, pessoal? Então, já tá com mais ou menos um mês que eu tô afastado do emprego. Eu vou ficar mais 20 dias. Vou ficar no... 20 dias não, mas 60 dias. Mas no total de 90, vamos dizer assim. Sem poder trabalhar e sem poder fazer nenhum tipo de esforço. Nem caminhada, pessoal, posso fazer. Isso. Ele tá fazendo um tratamento, pessoal. E após esses 30 dias de tratamento, ele volta, fazem os exames todos novamente, né? E vão decidir se vai colocar a prótese ou não. Então, por enquanto, é incerto, tá, pessoal? Se eu vou... Se eu vou precisar usar a prótese, isso aí é certo. Isso, é certo. Agora, quando é o que ele tá tentando retardar? Porque a prótese tem um período de validade, no caso, assim, né? Algumas 10 anos, outras 20 anos, né? Então, ele tá tentando entrar com medicação pra retardar. Só que eu tô sentindo dor no quadril pra dormir, pra caminhar dentro de casa. E é frequente. O médico falou pra ele que ele tem que acostumar com essa dor. Isso não é vida, né, pessoal? Acostumar com uma dor. Então, isso, pessoal, é um dos motivos também. Porque pode ver que o mato aqui atrás aqui tá todo... Tá alto. Eu só vim mais pra passear, que nem a Tati veio dirigindo. Eu vim sentadinho, quietinho ali no meu lugar. A gente veio mais pra ver como que tá o sítio, tudo certinho, né? Também não pode deixar abandonado, né? A gente tá com saudade também do sítio. Gravar pra vocês também. E é mais isso, pessoal. Então, a gente até chegou a conversar, né, amor? Sobre postar vídeos ou parar de... Acabar com o canal. É, esse é o assunto. Vocês vão acabar com o canal? Não. A gente chegou a pensar, a cogitar isso, tá, pessoal? É... Vamos lá. O canal Caminho da Roça, ele foi criado, pessoal, pra gente compartilhar as nossas experiências com vocês. Que nem eu vi um comentário aí a respeito da câmera que a gente tinha... Começado a instalar... Não deu nem tempo de fazer o que a gente queria fazer, de puxar o sinal e tal, devido a esses problemas. E um cara aí, uma pessoa colocou lá. Ah, virou... É... Muita falação, muita propaganda. Tá aqui querendo vender as coisas. Não está querendo vender nada, pessoal. Pessoal, em momento algum, a gente... A gente só compartilha. Link pra vocês, ou pediu pra vocês comprar alguma coisa. Não. A gente testou, teve muita gente que perguntou até pra gente. Tá querendo... Tá querendo... Link onde a gente comprou. Onde a gente comprou, mas foi o que eu falei. Eu só vou indicar depois que der tudo certo aqui pra gente. E nesse período, a gente não conseguiu deixar ela funcionando, mexer, tudo certinho. Então... Alguns comentários desnecessários. A gente tá aqui compartilhando o que... Esse é um deles. Passos por vez. A gente já fez tanta coisa aqui, que pra vocês, às vezes, alguns inscritos... É, parece pouco, né? Parece pouco, né? Mas pra gente é muita coisa. A gente pegou isso aqui e não tinha nada. Era só passo. Até hoje parece assim. Quem vê fala, poxa, não fizeram nada. Mas já foi bastante coisa que a gente investiu em poço. Investimos em terraplanagem. Investimos no açude. Fizemos o nosso alicerce, da nossa casa. Estamos também... Vamos continuar, né? A produção dos tijolos. Nossos tijolos. Ó, teve gente que entrou pra... Ó, falar mal do açude. Que o açude não ia dar certo. Que a gente fez mal por comprar a máquina. Pessoal, nem a máquina a gente comprou. Em primeiro lugar, essa máquina da Verde foi uma pessoa que é parceira do canal aqui, que é padrinho da gente, que nos emprestou a máquina. E quando a gente terminar de fazer os blocos, ele vai ficar com as máquinas. Então, tipo, a gente não gastou nada. Então, gente, vocês não sabem tudo que passa. A gente, às vezes, escapa algumas informações. A gente não passa tudo pra vocês, entendeu? Então, vocês não sabem o que que passa por fora disso. Fora que tudo que a gente faz aqui no sítio tem um custo, né? A nossa vinda pra cá tem um custo. Qualquer coisa que a gente faz aqui tem um custo. E a gente não vive do dinheiro do canal, pessoal, ainda. Infelizmente, o dinheiro do canal é bem pouco. Dá pra gente fazer o quê? Colocar combustível no carro. Comprar uma ferramentinha. Isso dependendo da quantidade de bichos que a gente coloca, né? Dependendo da quantidade de bichos que a gente carou. Agora mesmo não tá rendendo nada pra gente, muito pouco. Bem pouquinho, não dá nem passar a capa, pra dizer a verdade. E esse é outro motivo também que a gente não tá vindo, pessoal. Vocês sabem como o Léo tá afastado? Quem já precisou do INSS um dia, sabe que as coisas não é assim, rápido. É demorado. Então, eu não sei nem quanto que eu vou receber. Então, a gente não tem essa provisão. E eu, a gente, como o Léo falou, a gente não vive da renda do canal. A gente trabalha. Eu trabalho lá na cidade, o Léo trabalha. Ele é afastado agora, a gente não sabe quanto que vai receber. Então, tem toda aquela burocracia. Então, a gente não vai abandonar o canal. Mas a gente vai postar quando der pra vir pra cá, amor. Por enquanto, né? Por enquanto, né? É, a gente um dia quer depender só do sítio. Pô, mas vocês vão sair da cidade, vão pro sítio. E as crianças, pessoal, ônibus passa aqui na escola, passa aqui no portão do sítio. Escolas boas, né, amor? Tipo, não que a gente vai sair da cidade pra vir aqui passar. Não, a gente quer fazer um sítio sustentável, um sítio que dê lucro, seja rentável. Então, pode ser que ainda esse ano, ano próximo, quem sabe aí da vontade de Deus, a gente esteja aqui já morando no sítio, produzindo aqui algumas coisas pra venda e tal. A gente tá estudando bastante o assunto. Bastante opções, né, amor? É, tem bastante opções do que a gente pode fazer aqui. Vai ter grandes novidades aí, não pra agora. Então, você que gosta do nosso vídeo, não fica triste porque a gente vai ficar sem postar vídeo aí durante algumas semanas, alguns meses. Sempre que der pra aparecer, a gente aparece pra dar um oi, né, amor? Pra mostrar como tá. E tudo que a gente for mexendo aqui no sítio, a gente vai compartilhar com vocês. A gente vai gravar e vai mostrar tudo certinho. Esperar que dê tudo certo nesse tratamento agora, pra mim voltar a mexer, trabalhar, pessoal. Que a saúde vem em primeiro lugar, né? Exatamente. Até porque, pra gente conseguir fazer as coisas aqui, a gente tem que ter saúde. Então, a gente tá procurando tratar os tratamentos, né, amor? É, faz tudo certinho, né? Tudo certinho pra depois a gente poder vir pro sítio e trabalhar aqui, né? É isso aí. Pessoal, vamos passar um pouco aqui do panorama de como tá o andamento das coisas aqui no sítio. A energia elétrica. Conseguiram aí, pessoal? Pessoal, não. Vamos ter que entrar na defensoria pública aí e correr atrás da ligação via justiça mesmo, porque tá complicado. Já fomos atrás de engenheira aqui. Direto com a fornecedora de energia não foi possível. Eles negam todas as vezes, a gente já tentou de todas as formas. Nossa, já, vixe, tô cansado, tô... Então, agora a gente vai entrar com... Na justiça mesmo. Na justiça mesmo, né? Pra tentar conseguir, porque ter energia é um direito de todos, né? É isso aí. A gente até nem sabia que ia dar toda essa dor de cabeça, toda essa burocracia. E tem muita gente passando pela mesma coisa, hein? É, e vocês compartilham com a gente, né? Tem gente que já mora no local há quatro, cinco meses e não tem energia. Entendeu? E aqui tudo que a gente quer fazer, pessoal, a gente vai precisar da energia. Vai defender a energia. Por enquanto a gente vem pra cá e se vira do jeito que dá. Mas a gente depende e precisa da energia aqui pra gente poder vir pro sítio. Então é... Então é isso. Energia, por enquanto, nada. Açude. Sempre se mantendo a água lá, pessoal. Tá top. Eu vou até fazer um vídeo e colocar aí pra vocês. Pra vocês. Pra vocês que falou que não ia dar certo, que não tinha água corrente. Desde que encheu, nunca esvaziou. E sempre a água se mantendo. Então, graças a Deus, fomos abençoados aí nesse quesito do açude. E é interessante, pessoal, porque a água do açude tá limpa. Tá limpa, não tá aquela água sem oxigênio. Tá limpa, ela não se pôs de verde. Ela tá como se ela tivesse corrente. Então, ficou muito bom. A água da mina do vizinho, o que sobra cai ali, pessoal. Então, tipo assim, a água sempre vai se mantendo. Já era pra ter soltado peixe ali. Não deu ainda. Que vai dar. A hora que a gente vem pra cá, vai ter muito projeto pra cama. Porque tem que cuidar, né? Tem que ter. Tem que alimentar os bichinhos, né? Tem que cuidar, tem que alimentar. E aí, sem energia também não dá pra automatizar tudo isso. Então, a gente tem que tá aqui pra poder fazer os projetos que a gente quer, né? Exato. Que é o tanque de peixe. A construção. A construção. Mexer com as plantações. A explantações, aí. Então, e se Deus quiser, acho que tudo... Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, né? E tudo indica que não será num futuro muito longo. É, bem menos do que a gente esperava, tá, pessoal? A probabilidade de a gente vir morar pra cá. Bem menos. Então, a gente espera que dê certo. É, você que tá acompanhando aqui até agora, deixa aquele like, pessoal. É muito importante a gente não deixar o canal morrer. É. E fazer um comentário, qualquer comentário que seja, pro YouTube alavancar esse vídeo e chegar na maioria das pessoas que sempre esteve aqui com a gente. E quando a gente deixa de postar vídeo, o YouTube não entrega pras pessoas. Então, às vezes, muita gente vai ficar perguntando ainda que a gente... Cadê o Caminho da Rosa? Cadê o Caminho da Rosa? Cadê vocês? Porque o YouTube não entrega o vídeo pra pessoa. Isso. Então, vai lá, deixa lá um bom dia, boa noite, Caminho da Roça. Coloca lá, hashtag Caminho da Roça. Coloca qualquer comentário aí. Qualquer comentário. Só pra alavancar o vídeo e esse vídeo chegar na todo mundo aí que tá sempre nos acompanhando. Todos os inscritos que estão sempre nos acompanhando. Poço também tá legal, de bacana de água, né? O poço semi-artesiano. Super top, quando esvazia a caixa aqui, a gente liga o gerador e tudo ok. Então, o gerador pra gente também foi uma mão na roda, pessoal. Tá nos auxiliando muito, né? Nessa questão de ter água. Então, tipo, água a gente tem no sítio. Agora tem. Por mais que não tenha energia, a gente consegue. Tem bastante água. E o açude, então, o Léo já falou. A construção, a fabricação de tijolos em breve aí. Isso. Se não der certo, no tempo de eu conseguir me recuperar, a gente vai tá vendo aí a possibilidade de colocar alguém pra trabalhar aqui. Pra fazer os tijolos pra gente. E a gente só vir montar. E dependendo ainda, a gente pode até colocar alguém pra erguer a casa. Então, pessoal, isso aí é muito do que vai acontecer daqui pra frente. A gente não sabe, a gente depende muito de saber se o Léo vai fazer a cirurgia ou não vai. Estamos na expectativa, né? Pra gente poder se organizar, né? E se programar. E se programar, se planejar pras próximas obras aqui do Cicla. Então, nos desculpem mais uma vez, pessoal. Não foi por mal. É que a gente não tava com cabeça muito. Foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Aí fim de ano. Então, foi tudo, né? Uma bola de neve. É, um final e um início, mas a gente não pode reclamar. Mas vai dar tudo certo. Foi abençoado o nosso fim de ano. Eu tava olhando pela gente aqui. E é isso aí. Então, queremos agradecer a todos vocês de coração mais uma vez. Deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreva. Pessoal, tem muita gente que nos assiste e não é inscrito ainda. Então, vai lá, se inscreve no canal. Ativa. O sininho, pessoal. É isso aí. Porque daí, todas as vezes que eu postar um vídeo, vai chegar pra vocês. Pode ser que não chegue ali na hora que você vai rodando. Mas chega a mensagem. Na hora de chegar na notificação lá. Então, é isso aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o comentário aqui pra gente. É muito importante. Pra alavancar e chegar pra todo mundo os nossos vídeos. E é isso aí. E é isso aí. E não desistam da gente, pessoal. Tudo que a gente for fazer aqui no site, a gente vai postar e vai estar compartilhando com vocês. As crianças estão bem também. A Bibi, o Gu, o Pedro. Inclusive, eu vou passar umas coordenadas pro Pedro pra ele começar a aprender a roçar. Porque ele e a Tati. Ele que vai ser meu braço direito agora, pessoal. Porque o Léo não pode fazer muito esforço físico. E aqui a gente tem que manter. E é bom pra ele aprender a ajudar também. É bom pra ele aprender. Então, pessoal. Um ótimo final de semana a todos vocês. Fiquem com Deus. E Caminho da Roça. E Caminho da Roça. E Caminho da Roça. E Caminho da Roça. E Caminho da Roça.